No Tabajara, no Tabajara No Tabajara, tropa no Tabajara No Tabajara, tropa no Tabajara Essa é tropa aqui do Taba Só moleque e faixa preta Só moleque e faixa preta Essa é tropa aqui do Taba Que fode pro a buceta Que fode pro a buceta Que mete na tua buceta DJ BT é faixa preta O preto é faixa preta Mete bala no DPO Ainda fode a sua buceta R7 é faixa preta O foguinho é faixa preta Mete bala no DPO Ainda fode a sua buceta O maçã é faixa preta Tezinha é faixa preta Nedeco é faixa preta Ebe é faixa preta Ementinha é faixa preta Cara preta é faixa preta Mete bala no DPO Ainda fode a sua buceta No Tabajara, tropa no Tabajara 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 Essa é tropa aqui do Taba A nossa tropa tá na onda Essa é tropa aqui do Taba A nossa tropa tá na onda Um preto comi você, R7 comi você, o foguinho comi você, tá chapado de maconha Uma maçã comi você, tezinha comi você, dedeco comi você, tá chapado de maconha Um bebê comi você, tementinha comi você, cara preta comi você, chapado de maconha Um atrativo comi mais, e vai comer você na landa Um atrativo comi mais, e vai comer você na landa Do Tabajara, do Tabajara Do Tabajara, do Tabajara Do Tabajara, do Tabajara Essa é a tropa aqui do Taba, só moleque faixa preta Essa é a tropa aqui do Taba, que fode, tua buceta, que fode, tua buceta, que merda, tua buceta DJ VT é faixa preta, o preto é faixa preta Fete bala no DPO, ainda fode a sua buceta R7 é faixa preta, o foguinho é faixa preta Mete bala no DPO, ainda fode a sua buceta O maçã é faixa preta, tezinha é faixa preta Dedeco é faixa preta, bebê é faixa preta Ementinha é faixa preta, cara preta é faixa preta Mete bala no DPO, ainda fode a sua buceta Do Tabajara, do Tabajara Essa é a tropa aqui do Taba, a nossa tropa ta na onda Nós ta tipo o Mob Marley, e vai comer você na onda Nós ta tipo o Mob Marley, e vai comer você na onda O preto come você, R7 come você, o foguinho come você, tá tapado de maconha Música A CIDADE NO BRASIL